E aí, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o processo da aquarela de um girassol que eu fiz num estilo bem diferente do que eu tô acostumada a fazer, do que vocês acompanham aqui no canal e no Instagram também. Essa aquarela eu fiz especialmente pra preparar uma aula que eu estou dando online de aquarela. Inclusive, se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo que eu te explico direitinho como funciona. E geralmente eu testo algumas aulas antes mesmo de dar a aula, né? É muito importante isso pra mim. Então, aqui eu resolvi gravar esse teste e estou mostrando pra vocês. Pra começar, a gente tem o esboço, a gente tem papel higiênico, a gente tem água, a Godet, que é a paleta com as tintas, os pincéis. E o meu desenho, eu fixei ele nessa superfície marrom, que é como se fosse um MDF. Eu fixei com fita crepe. No meu Instagram eu mostrei como faz pra tirar o excesso de cola que fica na fita crepe, porque senão na hora de tirar acaba arrancando o papel. E eu deixei assim fixado porque eu queria fazer base úmida. Então, quando eu faço base úmida, eu prefiro fixar de todos os lados pra não ter nenhum problema. E a base úmida, ela é basicamente você colocar água em toda a superfície do papel e depois você ir delimitando, né? Você ir colocando o corpo aonde realmente precisa. Aonde você vai delimitar ali quais são as formas, né? Aqui no caso, as pétalas, o miolo da flor, também o cabinho e as folhas. Então, isso vai acontecendo ao longo aqui do vídeo. E vocês vão acompanhando que eu já estou aqui delimitando, né? Uns espaços com mais definição mesmo. Estou fazendo também o fundo e eu deixei pra fazer esse fundo depois de ter colocado já o verde e o amarelo e até mesmo delimitar bem as pétalas ali, porque ele acabou ficando um fundo que secou rápido demais. Então, eu já tinha feito os verdes, eu já tinha feito alguns detalhes, mas eu precisei refazer ele depois. Então, eu vou fazendo aqui o miolo do girassol e ele é composto por vários tons de marrom. Então, é bom você olhar antes de você colocar esses tons, se você tem essa variação aí na sua paleta. Se você não tiver, você precisa fazer a cor. É muito importante a gente pensar nisso também, porque na hora que a gente está aquarelando, principalmente na base úmida, é algo que precisa ir um pouquinho rápido. Porque igual eu estava falando com vocês do fundo, ele acabou secando. Então, eu precisei, né, fazer ali a base úmida rapidinho pra passar o meu amarelinho. Então, se você já tem as cores prontas na paleta, fica muito mais fácil de você, e rápido também, né, de você pintar. Então, depois eu vou delimitando aqui as folhinhas. E eu deixei essas folhinhas também na lateral, assim, mais soltinhas, como se fosse um detalhe. E já encaminhando pra finalização, eu assino, né, eu gosto de assinar, colocar a data, e tiro a fita crepe aqui também. Aí, como eu comentei com vocês, se você tira o excesso de cola, na hora que você vai tirar a fita crepe, não tem nenhum problema. O desenho fica aí com a bordinha branca, e aqui eu só apaguei um pouquinho, porque ficou um sujinho ali do grafite, aqui também, pra ficar bem bonitinho. Então, ficou assim a minha aquarelinha. Espero que tenham gostado.